O dia é, é a feira, foi o sol, foi o ouro, foi nada, foi o sol, foi o ouro, a crescita, Será sempre por nós, venha lá, por a lua subir sempre mais, pelas lembras do bem e da glória, E tremendo com altos sinais, as lindas de vossa história, e tremendo com altos sinais, as lindas de vossa história. O dia é, é a feira, foi o sol, foi o ouro, foi nada, foi o sol, foi o ouro, a crescita, Será sempre por nós, venha lá, por a lua subir sempre mais, pelas lembras do bem e da glória,